E agora eu quero te fazer uma pergunta, você tem contas atrasadas? Bom, quem está com dificuldade financeira não tem conseguido manter tudo em dia, não é mesmo? Por conta disso, a gente preparou uma reportagem, que você vai ver agora inclusive, para explicar quais são as consequências de cada conta atrasada e como tentar resolver esse problemão. Boletos e mais boletos, todos atrasados. É que não tem sido fácil para a Edna controlar o orçamento. A conta de água e de luz estão acumuladas há dois meses e aquelas compras parceladas feitas em lojas também. O telefone também ficou para trás. O gasto do supermercado, tem o gasto da luz, da água, que sempre é aperto, tem o aluguel também que a gente paga todo mês. Não sobra. Às vezes a gente até precisa tomar um empréstimo, para poder tentar quitar metade das dívidas. Situação difícil para metade dos brasileiros. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que de cada 10 consumidores, 5 estão com pelo menos uma conta atrasada. Em Aracatuba, no interior paulista, o número de devedores já é 64% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Para a empresa incluir o nome do consumidor no cadastro de devedores, basta ter uma parcela atrasada. E não é só isso. Cada tipo de conta que não foi paga tem consequências diferentes. No caso do comércio, o cliente fica impedido de comprar no crediário por causa do nome sujo. Mas quando se trata de serviços essenciais e financiamentos, tudo fica mais complicado. No caso das contas de água e de luz em atraso, as fornecedoras têm o direito de cortar o serviço, mas só depois de avisar o cliente com antecedência. Quando se trata de parcela de veículos, a financiadora pode entrar na justiça com pedido de busca e apreensão. Se o aluguel estiver atrasado, a imobiliária pode entrar com ordem de despejo. E em caso de atraso na parcela da casa própria, o banco também pode pedir o imóvel de volta. Existe outro detalhe sobre contas vencidas. Todas elas acumulam juros por dia de atraso. As empresas estão cobrando 2% em média de um boleto atrasado. Quando é cartão de crédito, ainda os juros são bem maiores. Então sempre que você puder evitar algum tipo de atraso, é a melhor coisa que tem. Além disso, se você atrasar por dia, você também tem os juros de mora, que ele incorre por cada dia que você atrasa. Esse juros de mora varia também, às vezes é 0,5%, às vezes é 0,25%. E uma dica, o cliente pode negociar as dívidas, principalmente o pagamento de serviços essenciais que não estão em dia. Também as partes podem estabelecer um prazo para retirada do nome do cadastro do Serasa do SCPC. Passando esse prazo e não houver a exclusão, o consumidor pode entrar com uma medida judicial contra o proprietário ou contra a empresa, que incluiu o nome, e requerer danos morais por isso.